Quer dizer que... Paga essa porra pra atirar, véi? Que loucura, né, cara? Paga pra atirar, pô, você é louco? Tá bom, deixa aí, deixa aí. Já basta, Aurélio. Eu adoro, cara, adoro essas presepadas, mano. Adoro essas presepadas, mano. Jogar o cara na... Como é que é o nome desse negócio, mano? Como é que vocês chamam esse negócio aqui? Não, não, vamos lá. Não vale lava vulcânica, né? Não, não, não vale lava vulcânica. Ô, Anderson, você tá aí ainda nessa porra? Como é que é o nome? Como é que é o nome desse negócio aqui? Não, o que é o senhor é que todo mundo fala lava vulcânica. Joguei o cara na lava vulcânica. Como é que você, você que tá me assistindo, chama essa porra aqui? Não vale que não, Google, não vem com esse tema de Google, não. Como é que você chama no jogo? Vamos lá, joguei o cara na lava vulcânica. Vamo lá, vamo lá. Ô, cara, filha de uma sonha. Perdiste na zona C. O seu equipo se separa. Cara, eu vou pegar esse bárbaro, véi. Não tá difícil, não. Não, não.